Música Pessoal, e hoje a tarefa é adubação Eu comprei esse adubo a granel Ele é o Fort Cote 14, 14, 14 Segundo a Jace, que é a pessoa que é responsável por quase todas as plantas que eu tenho aqui em casa Eu fui adquirindo dela mudinhas pequenininhas a 5 reais E fui deixando florir Como ela tem uma variedade bem grande e produziu mais de 10 mil mudas de semente Que ela polinizava, fazia mistura Então saíram muitas flores bem bonitas E ela utiliza esse adubo, segundo ela é um dos melhores Então, aqui gente, ó, ainda tem um pouquinho, bem pouquinho, ó, essas bolinhas Coloco por cima Como essa bacia tá bastante cheia Eu fiz até um morrinho pro lado aqui da planta Assim como essa também Se eu colocar aqui, a hora que eu for molhar, ela vai cair Então eu abro um pouquinho Vamos ver aqui Eu abro um pouquinho Uma pequena vala Sem ferir raiz, né? Porque principalmente nessa época de chuvarada Se eu ferir alguma raiz Eu corro o risco De ela pegar fungo depois Isso aqui, gente Se a bacia tiver com pouco substrato Como, por exemplo, essa daqui Pouco não, assim A borda A borda ainda tá alta, ó Aí eu posso colocar só por cima tranquilamente Essas outras, como estão bem cheias Aí eu faço uma vala pra mim não perder todo o adubo E aí eu venho com a colherinha E vou colocando Em abundância, gente Só por cima Esse é um adubo que, segundo a Jace Não tem problema de colocar uma boa quantidade E assim eu vou adubando planta por planta Outro detalhe que eu uso, assim, bastante aqui É casca de ovos Agora eu tô sem Aqui, esses branquinhos aqui É casca de ovo triturada Eu vou juntando as cascas de ovos Conforme a gente vai consumindo E vou reservando pra elas secarem Aí depois de secas É só triturar Pode bater no liquidificador É... pra virar uma farinha mesmo Ou pode triturar com alguma coisa mais É... pesada Pra ela ficar bem fininho Pra planta poder aproveitar melhor E tem outros adubos Que o pessoal utiliza Pra floreir mais Pra... É... eu basicamente uso esse daqui Não entendo, gente, muito de adubo O substrato Eu utilizo Um que é feito aqui em Sinop mesmo O pessoal entrega na minha casa Né... eles vendem só aqui na região E... O cuidado com as plantas É... é diário Se você tá perto Se você tá vendo Tá cuidando Tá molhando Quando tá seco É... dando carinho, né Que nem os outros Falando com as plantas Aí elas vêm bem bonitas E agora elas estão Bonitas Dá gosto São bastante vasos Hoje eu tô com cerca de 250 plantas Lógico que algumas estão assim Como essa aqui São três Três galhos diferentes Que eu tirei delporquia Aqui são mais três Não são 250 vasos Mas são cerca de 250 plantas Fora as que já estão reservadas Que eu vou levar pra minha mãe Vou pra minha cunhada Pra outra amiga E aí vai O pessoal que a gente Na verdade vai trocando Eu ganho E depois retribuo também, né E a gente vai trocando A maioria de galhos Ou mudas pequenas também Então elas vêm bem bonitas Essas aqui são da minha mãe Eu plantei bem pequenininha Nesse vaso E tô demorando um pouco Além da conta pra ir Pra poder levar pra ela E aí elas estão assim E vamos continuar a tarefa Porque tem bastante planta Pra pôr a dúvida Então é isso Quem tinha curiosidade De saber como eu faço a adubação Ah, e o intervalo Entre uma adubação e outra Eu Tem cerca de dois meses Que eu adubei essas plantas, tá E agora eu vou adubar de novo Até porque agora Começa o período de chuva E quando vem chuva forte Acaba tirando bastante Desse Desse adubo E os enxerto E os enxertos Gente, olha que legal Chega a dar gosto De ver, ó Todos pegos Já com a brotação Bem bonita Tem 35 dias Tem 35 dias Hoje que eu fiz Esses daqui Sobre as vagens Gente, o pessoal Utiliza algum adubo especial Pra que elas Pra que a planta Tenha mais força Pra desenvolver a vagem Eu não utilizei Nenhum adubo especial Não procurei Investigar também Mas elas estão Umas vagens bem Bem gordas Bem grandes, ó Talvez se eu tivesse Adubado melhor a planta Elas seriam maiores ainda Olha Essas estão com Cerca de 65 dias Que eu polinizei Como elas demoram De 3 a 4 meses Pra ficar maduras Então Ainda vai demorar Pra colher Aqui chegou Entortar o galho É muito gostoso Ver o resultado Assim Eu não sabia Fazer a polinização Fui fazendo experiências E agora Já tem Uma expectativa De vagem Aqui eu estou esperando Esse botão Grandão Aqui abrir Que ele é muito bonito É uma planta Bem pequena Mas a flor É linda Aqui tem Uma outra Uma outra Dá impressão Que vai sair Uma vagem Essa de polinização Natural Gente, olha Subindo aqui, ó Eu vou acompanhar Ela pra ver Se ela vai Vai mesmo vingar E aí está Pessoal Trabalho concluído Adubação feita Agora já fico Mais um tempo Tranquila Sem precisar adubar Só esperar As lindas Maravilhosas Flores Todas adubadas Flores e sementes Também Tem bastante botões Essa aqui Que é uma amarela Linda Está cheia De botões De novo Tchau Tchau Obrigado.